Fala, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí, estão prontos para as novidades dessa semana? E todos agasalhados, por favor, porque tá muito frio. No dia 4 de agosto, a Netflix estreia a segunda temporada da série mexicana Control Z. A série conta a história de jovens que têm seus segredos divulgados por um hacker. E Sofia, uma menina observadora e solitária, começa a investigar quem pode estar por trás disso tudo. O slogan da nova temporada diz, vocês estão preparados? Você não pode enterrar o passado, mas ele pode enterrar você. Eu achei isso um pouco pesado, simbora. Ou seja, os protagonistas terão que lidar com as consequências dos seus segredos e do seu passado durante todos os novos episódios da série. E Paris Hilton ataca como chefe de cozinha em nova série que estreia na Netflix no dia 4 de agosto. Cozinhando com Paris terá 6 episódios em que nossa queridíssima infoférrima Paris Hilton vai deixar a cozinha de cabeça para baixo. Ela vai se aventurar no mundo da gastronomia com muita risada, muito glamour, entendeu? Bem do jeitinho Paris Hilton que a gente gosta. Vai ter muitos experimentos e vai contar com a ajuda dos seus convidados especiais. Abe, filme estrelado por Noah Schnapp de Stranger Things e Seu Jorge, finalmente estreia nos cinemas no dia 5 de agosto. Abe é um menino de 12 anos e tem uma mãe judia de origem israelense e um pai palestino de origem muçulmana. O garoto, que é aprendiz de um chefe de cozinha brasileiro, ama gastronomia e tenta usar desse artifício para manter a sua família unida. O Amazon Prime Video estreia a série Cruel Summer no dia 6 de agosto. O thriller psicológico se passa durante três verões dos anos 90, quando uma adolescente popular desaparece e outra garota, que era considerada a menininha deixada de lado, sabe? Que ninguém dava bola, que ninguém conhecia, que ninguém tinha noção, né? Porque ela era considerada um pouco estranha, se transforma no centro das atenções da cidade. Cada episódio conta a história de uma perspectiva diferente, ou seja, a série promete causar e ser bem emocionante, deixar a gente, ó, preso ali assistindo, acompanhando. E no dia 7 de agosto, Jorge Versilo retorna aos palcos do Tom Brasil com seu novo show Final Feliz, embalado pelos seus vários sucessos e acompanhado da sua banda. Os ingressos estão disponíveis no eventin.com.br E esse foi o nosso Drops Art View da semana, então vocês já viram que tem bastante coisa para a gente assistir, bastante coisa para a gente acompanhar, tem muita estreia boa vindo por aí essa semana. E vocês já sabem, qualquer novidade, qualquer curiosidade que vocês tenham, que vocês queiram procurar, é só acessar o nosso site artview.com.br e não deixe de compartilhar, comentar, divulgar o nosso Drops Art View, né? É, sigam a gente aqui na nossa página do Instagram, nosso Twitter e também na nossa página do YouTube. Eu tenho um encontro marcado com vocês na próxima semana, aproveitem e bom início de agosto. Um beijo, meus anjos! Fui! E aí E aí